Olá, graças e paz, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando, na verdade iniciamos na semana passada, um novo estudo, uma nova temática, um novo assunto. E esse assunto é os profetas menores. Começamos ontem fazendo uma breve introdução, ontem não, perdão. Começamos domingo passado fazendo uma breve introdução. E então a partir de hoje até o início, praticamente final de fevereiro, nós estaremos abordando os profetas menores. Eu quero começar orando, pedindo que Deus nos oriente ao longo de toda essa nossa jornada aqui nessa manhã. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado por essa manhã, obrigado mais uma vez o Senhor ter nos abençoado, nos dado condições de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, mas contigo, ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando. Continua te rogando, Senhor, que o Senhor fique conosco, nos abençoando e nos sustentando, e nos dando toda a orientação necessária para compreendermos a Tua Palavra. Assim nós choramos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu falei na semana passada que a gente ia estudar os profetas menores, aquele conjunto de livros que vem logo após os profetas maiores. Eu até cheguei a apresentar uma forma que eu aprendi a decorar os livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, os doze livros históricos, os cinco livros poéticos, os cinco livros dos profetas maiores, e concluindo com os doze livros dos profetas menores. A título de... para que a gente consiga estudar bem, esmiuçar bem, para que a gente consiga tirar o máximo de proveito dos profetas menores, nós precisaríamos de muito mais tempo. Mas, infelizmente, nós só temos três unidades na nossa revista. Então, por uma questão didática, o autor resolveu olhar para os profetas menores a partir do sexto profeta. Então, depois de Jonas, a gente vai começar a estudar que vem Miquéias. Então, nós vamos estudar agora, começar Miquéias e vamos até o final dos profetas menores. Numa próxima oportunidade, no outro momento, se assim nós conseguimos, a gente, então, olha os primeiros seis profetas desse pedaço de texto, ou dessa estrutura do Antigo Testamento, que são os profetas menores. Tá bom, irmãos? Abra sua Bíblia, livro de Miquéias. Nós vamos começar hoje, então, a nossa jornada. Nós estamos nos profetas menores, e aí você vai até o livro de Miquéias. Você vai passar o livro de Oseias, você vai passar o livro de Amóis, você vai passar Jonas, e depois de Jonas, então, você vai encontrar Miquéias. Ok? Miquéias, capítulo, nessa porta de entrada, nós vamos ler o capítulo 2, versículos 1 e 2. Mas, na verdade, a gente vai ver aí, dar uma passagem geral sobre Miquéias, e nos concentrar no capítulo 1 e no capítulo 2 desse livro. Tá bom? Então, Miquéias 2, 1 e 2, diz assim. É daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando o alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Livro, então, de Miquéias, profeta Miquéias, falando sobre, dirigindo-se ao povo de Israel. Eu quero, no dia de hoje, destacar três coisas. Três coisas. Quem foi Miquéias, tá? Quem foi esse profeta Miquéias? A situação histórica de Israel no período em que Miquéias trouxe as profecias. Período em que ele profetizou e o que acontecia ali na nação. E como conclusão, eu quero, então, falar das profecias do capítulo 1 e do capítulo 2 de Miquéias, fazendo uma conclusão. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa jornada nessa manhã. O título da lição é o Retrato da Corrupção Nacional. Lição 1 da revista, essa revista aqui, tá? Opa, tá aqui. Da revista Compromisso. Então, os profetas menores. E a lição 1 dessa revista, então, que nós vamos abordar nessa manhã. Quem foi Miquéias? Miquéias, o nome Miquéias, a expressão do nome Miquéias, é uma junção de três palavras. Mi, K e Iá. Miquéias é a expressão de quem é como Javé, ou quem é como Iavé, ou quem é como nosso Deus. Essa é a expressão e o significado do nome Miquéias. É uma indagação exclamativa, como se fosse uma espécie de desafio. Quem é superior a Iavé? Quem é que tem a audácia de se comparar com Deus? Talvez essa, mais ou menos, seja a ideia da palavra, do nome Miquéias. É o mesmo sentido, por exemplo, de Mica. Mica foi aquele homem que apareceu lá em Juízes 17, Juízes 18. É a mesma expressão, quem é como Deus, quem é como Javé. Que é o mesmo sentido de Micaias. Micaias foi um profeta na época de Acabe. E lá em 1ª Reis, capítulo 22, você vai encontrar Micaias meio que zombando, meio que ironizando as pretensões de Acabe de destruir o povo de Israel. Então, esse nome, Miquéias, ele é carregado de um profundo significado. E isso faz todo sentido quando você compreende a estrutura do livro de Miquéias. Miquéias nasceu na cidade de Moraste. Moraste fica a mais ou menos 30 quilômetros da capital de Jerusalém. Era uma vila no interior de Judá. E aquela vila tinha uma alta produção de trigo e de cevada. Era uma vila que tinha grandes rebanhos de ovelhas. Grande produção, como eu falei, de trigo e de cevada. E por conta disso, gerava grandes conflitos naquela região. Porque ela ficava na região mais fértil e produtiva de Judá. Então, não era qualquer local, Moraste, onde Miquéias nasceu. Era uma cidade, era um povoado, era uma região, era uma vila, era um local muito produtivo. E você vai ver, ao longo dos capítulos de Miquéias, que isso tinha muita tensão por causa, exatamente, dessa terra muito fértil, muito produtiva. Então, esse é o significado de Miquéias e quem foi o profeta Miquéias. Qual era a situação histórica de Israel no período em que Miquéias começou a profetizar? Quando a gente abre o livro, logo no primeiro versículo desse livro de Miquéias, vou até ler para você, o capítulo 1, o versículo 1, diz assim, A palavra do Senhor que vê a Miquéias de Moresete, durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequia, reis de Judá. Então, basicamente, Miquéias, ele profetizou nesses três, a partir desses três reinos, esses três reinados, Jotão, Acais e Ezequias. Mas quando você for ler as palavras, a palavra de Deus, quando você for ler exatamente o livro de Miquéias, você vai perceber que, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 7, há uma destruição em Samaria, e destruição em Samaria é mais ou menos 722 antes de Cristo. E também Miquéias vai relatar, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 16, da invasão da Assíria em Judá. E isso é mais ou menos 701 antes de Cristo. Então, partindo desse período, 722 a 701 antes de Cristo, na verdade, na verdade, Miquéias, ele profetizou o mesmo, só a partir de dois reinos, Acais e Ezequias. Jotão não faz parte, de fato, desse tempo em que Miquéias começa a profetizar. Esse período que Miquéias está profetizando, é um período que Judá estava sendo ameaçado e devastado pela Síria. Miquéias e Isaías, eles são profetas do mesmo período no Reino do Sul, que é Judá. A diferença é que Isaías, ele foi educado no templo, Isaías, ele profetiza a partir do palácio, a atuação dele profética é a partir daqueles que são mais ricos, enquanto Miquéias vive numa aldeia no interior de Judá. Então, Miquéias, ele está olhando para os agricultores, Miquéias está olhando para os anciãos, Miquéias está sendo representante desse lugar, e ele atua, então, como porta-voz das pessoas oprimidas, ele atua como porta-voz contra os grupos dirigentes daquela época, Miquéias está olhando para os chefes governamentais, os governantes, Miquéias está olhando para os sacerdotes que eram corruptos, Miquéias está olhando para os profetas de Jerusalém que estavam profetizando coisas contrárias àquilo que Javé, aquilo que Javé estava orientando. Então, Miquéias, ele é um homem realmente preocupado com o povo. Tanto é que Miquéias 3, verso 8, ele auto se intitula repleto de força, de espírito de Javé, ou Javé, do direito e da fortaleza para denunciar a Jacó e o seu crime e a Israel, o seu pecado. Malaquias 3, verso 8. Então, essa era a estrutura onde Miquéias está inserido e profetizando. É a partir desse ambiente que Miquéias, ele começa, então, a trazer as profecias que Deus determinou para que ele trouxesse. Período em que Miquéias profetizou. Como é que estava vivendo a nação? Como é que estava vivendo o povo naquele período? Bom, eu anotei aqui algumas situações que o povo vivia. O povo vivia violência, espoliação, presença de militares oficiais nas fortalezas da região, tributo, corrupção, guerras, devastação. Então, isso era o ambiente e o período em que Miquéias começa a profetizar. E o que é mais impressionante é que, na boca de Miquéias, Miquéias aponta o principal gerador desses males. Abra sua Bíblia aí, Miquéias capítulo 3, o verso 9 e o verso 10. Olha o que Miquéias vai dizer a partir desse período de violência, de espoliação, de tributo, de corrupção, de guerras, devastação. Olha a quem Miquéias atribui toda essa situação. Miquéias 3, a partir do verso 9 e o verso 10. Olha o que ele vai dizer. Ouçam isto. Para quem que Miquéias está falando? Miquéias está olhando para quem? Quando ele está olhando toda essa situação envolvendo o povo. Ele está olhando exatamente para os governantes de Israel. Ele está olhando especificamente para aqueles que deveriam cuidar do povo. Miquéias está olhando e está dizendo, olha, sabe por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque vocês, governantes, porque vocês que deveriam nos dirigir, nos governar, nos orientar, proporcionar para nós um ambiente de vida em abundância, vocês é que estão proporcionando exatamente o contrário. vocês é que estão exatamente destruindo tudo isso que a nação de Israel conquistou com a mão poderosa do Senhor. Então Miquéias é um homem que olha para essa realidade, ele sabe muito bem para quem ele vai dirigir as profecias, porque era uma orientação do próprio Deus, porque Deus não estava satisfeito com o que estava acontecendo exatamente com o povo. E isso é tão profundo, tão forte, que tempos depois, cerca de 100 anos depois, Jeremias, profeta Jeremias, ele falando ao povo, trazendo as profecias de Deus ao povo, lá no capítulo 26, ele vai falar exatamente sobre essa realidade do governo de Jerusalém, que acabou se corrompendo e destruindo toda uma nação. ele vai falar, Jeremias vai denunciar contra os governantes que edificam Jerusalém com sangue dos camponeses, essa expressão que nós encontramos lá em Jeremias 26. Então, essa era uma realidade em que Miquéias viveu, e quando Miquéias é convocado por Deus para falar sobre isso, ele sabia exatamente para quem ele deveria dirigir essas profecias. falar para quem? Esse período é um período muito negro, como eu falei, é um período muito difícil para vocês terem uma ideia. A gente está falando de dois reis, Acais e Ezequias. O Acais, por exemplo, ele é um homem que sacrifica os seus filhos, por exemplo, por um Deus pagão. Ele está disposto a fazer de Israel uma nação pagã, uma nação politeísta, uma nação que deveria adorar outros deuses. Ele levanta altares de adoração a outros deuses, deuses assírios, deuses persas. Então, essa nação está vivendo realmente um declínio espiritual muito grande. E Deus convoca, então, Miquéias para falar sobre isso. Bom, olhando para esses dois capítulos que eu quero abordar hoje, nessa manhã, capítulo 1 e capítulo 2, quais são os conteúdos principais dessas profecias que Miquéias traz ao povo? No capítulo 1, e é bom que se diga isso, Miquéias não contemporaisa. Miquéias não passa pano. Miquéias não mede palavras. Miquéias não é receoso em ofender alguém, ou magoar alguém. Miquéias anuncia o juízo. E Miquéias vai dizer de forma clara, Deus julgará Israel. Olha aí, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Miquéias 1, 6 a 8. Diz assim, ó. Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale, e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi como um ganho, foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. E aí ele fala sobre essa ideia do povo de ter pervertido, não somente a si próprio, mas pervertido inclusive a estrutura de Yavé para aquele povo. É como se Miqué estivesse dizendo para o povo e para os governantes, olha, vocês estão achando que porque vocês se declaram como povo de Deus, que Deus não vai trazer juízo sobre vocês? Vocês estão achando que só porque vocês são de Jerusalém, de Israel, que Deus vai tolerar, e Deus vai só julgar os de fora, não vai julgar os de dentro? Jeremias, inclusive, capítulo 7, verso 4, ele fala sobre isso. Ele fala, este é o templo do Senhor. Não confie em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Ele repete isso três vezes. Então veja bem, Miquéia está olhando para essa realidade, está dizendo o seguinte, olha, Deus não tem nacionalidade. Se ele tiver que punir por causa do pecado, ele vai punir. Deus não tolera o pecado em sua cidade. E isso era muito claro, porque os líderes religiosos achavam exatamente o que por ser do povo de Deus, que Deus ia simplesmente passar a mão na cabeça. Parece um pouco com aquilo que a gente vive hoje, em alguns meios religiosos, onde a gente encontra líderes religiosos que se acham maiores do que o juízo de Deus, e que podem fazer qualquer coisa, porque Deus só está preocupado com os de fora. Miquéia deixa claro que não, que Deus vai trazer juízo para os de dentro também, que o juízo de Deus é um juízo perfeito. E por ser juízo perfeito, ele não pode simplesmente passar a mão na cabeça daqueles que estão do lado de dentro. Deus vai julgar o mundo, mas não passa na nossa cabeça a ideia de tolerar os pecados que, por exemplo, a igreja comete. Deus não vai tolerar isso. Ele vai fazer e trazer juízo para a igreja dele também. E isso é tão claro na cabeça do profeta, ele está tão ciente disso, ele está tão triste com relação a isso, que lá no versículo 8, no versículo 9, olha o que ele vai dizer. Versículo 8, versículo 9 de Miquéia 1. Miquéia está olhando para essa realidade e dizendo assim, olha, eu estou aqui triste, muito triste, por ver a minha cidade sendo devastada por causa de vocês. Porque vocês resolveram não levar Deus a sério, vocês resolveram se satisfazer com seus próprios deleites. Deus vai julgar, Deus vai trazer julgamento, mas isso me entristece, isso entristece meu coração. Capítulo 2, nós já estamos chegando próximo ao fim. O capítulo 2, ele já começa com uma nova advertência. Olha aí, foi o texto que nós lemos no início da nossa aula de hoje. Capítulo 2, 1 e 2. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas, quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Ai daqueles que planejam a maldade e que praticam o mal em suas camas. Olha que interessante. Miqué está olhando para homens que quando deitam, deitam pensando em como eles vão fazer para lesar o povo no dia seguinte. Miqué está olhando para um povo, está olhando para uma realidade, dizendo assim, olha, vocês trabalham, vocês são cabeças pensantes, vocês não são preguiçosos, vocês são pessoas capazes. Isso até me faz lembrar, às vezes que eu conversava com o Bianca, às vezes aparecem pessoas que criam mecanismos tão espetaculares para roubar, e a gente fica perguntando, uma cabeça tão boa como essa, por que que simplesmente não produz algo para abençoar, para trazer benefício ao povo? Mas na verdade não, na verdade isso já acontecia lá na época de Miquéias. Miquéias está dizendo, olha, vocês trabalham pesado, vocês trabalham duro, mas a cabeça de vocês, vocês estão maquinando o mal. vocês ficam bolando um jeito de como eu posso fazer para usurpar mais, para roubar mais. Alguma semelhança, mera coincidência, com aquilo que estamos vivendo hoje, por exemplo, nossa política brasileira? Pois é, é exatamente disso que Miquéias está falando. E mais, Miquéias está dizendo o seguinte, esse pessoal é poderoso para fazer. não é só que eles maquinam o mal e ficam pensando assim, algum dia eu consigo, não, eles têm a condição de executar aquilo que eles estão planejando fazer. Miquéias está falando que eles têm o poder nas mãos. Eles não só maquinam, mas eles sabem como fazer para que quando eles acordassem, no caso do texto, eles tivessem a condição de executar, de fazer aquilo que eles estavam planejando fazer. Eles planejavam e depois eles executavam o planejamento para prejudicar efetivamente, voluntariamente, o povo. E mais à frente, no capítulo, versículo 2, o Miquéias usa duas expressões que eu acho muito interessantes, porque ele fala sobre cobiçar e se apoderar. Cobiçar, você já sabe, é aquele desejo de ter, possuir algo que não é seu. Isso é cobiçar. Mas o apoderar, aqui a tradução para apoderar, é como se você estivesse agarrando. É como se você estivesse agarrando, mas é agarrando, tomando a força. Imagina que você está no local, e aí você quis aquilo, e aí você está diante daquilo, e diz assim, eu quero e quero a qualquer custo, de qualquer jeito. Então, eu tomo a força. Na expressão que Miquéias usa, eles cobiçam campos, os campos, a terra, e se apoderam das casas, e tiram aqueles que moram nas suas casas, oprimem o homem à sua casa, e essas palavras, não trazem todo um poder, e um peso, de alguém que está fazendo qualquer coisa, para possuir aquilo que deu vontade de ter, e praticar com violência. Ter aquilo e ter aquilo, com requintes de crueldade. Isso é muito interessante, Miquéias, falar sobre a ideia de cobiçar a terra, porque quando a gente pega, por exemplo, o Antigo Testamento, e você pega o conceito de terra, no Antigo Testamento, há uma orientação, da parte de Deus, para o povo de Israel, a respeito da terra. Levítico, capítulo 25, fala sobre o ano sabático, e lá no versículo 23, olha o que vai dizer Deus, para o povo de Israel. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. A concepção de que a terra é do Senhor, isso sempre foi muito claro no povo de Israel. Tanto é que existe o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Era, a cada sete anos, você dava o descanso para a terra, a cada sete anos, e ao cumprir as sete, os sete anos, as sete opções dos sete anos, os sete vezes sete, o quadragésimo nono ano, a partir do quinquagésimo aniversário, o jubileu, toda a terra voltava para os seus descendentes, voltava para aqueles que eram os seus primeiros donos. Então, por que Deus fez assim? Para deixar claro que a terra não era deles. Vocês possuíam a terra, viviam na terra, trabalhavam na terra, consumiam o que a terra produzia, mas no final das contas, vocês eram estrangeiros nessa terra, porque a terra era minha, diz o Senhor. Então, quando o Miquéias chega para o povo, e chega para a liderança de Israel, para os governantes, para aqueles que tinham o poder nas mãos, e ele começa a falar sobre ai daqueles que cobiçam, e esse ai daqueles, essa expressão, essa expressão muito interessante é coitado, coitado de você que acha, que pensa que isso, essa é a expressão do ai daqueles. Então, quando o Miquéias fala, ai daqueles que cobiçam, ai daqueles que tomam a força, é como se o Miquéias estivesse dizendo, olha, vocês sabem que a terra não é de vocês, vocês sabem que Deus é que é o dono da terra, então, vocês estão fazendo, estão não só ferindo o povo, mas estão transgredindo algo que é uma orientação divina. É Deus quem disse, e que deixou claro, que a terra não pertence a nenhum de vocês, nem a mim, pertence ao próprio Deus. Então, esse puxão da orelha do profeta, era bem claro. O profeta está dizendo, vocês resolveram abandonar os ensinamentos do Senhor, e resolveram satisfazer os seus próprios deleites. Vocês estão preocupados com o desejo de ter mais, de possuir mais, inclusive maquinam o mal, para que isso aconteça. Então, quero terminar nessa manhã, trazendo uma conclusão bem básica, bem rápida, mas bem fiel, ao que acontecia em Miquéias, e que infelizmente acontece em nosso meio, nos dias de hoje. As advertências que Miquéias estava falando, não era para os povos pagãos. Miquéias não está falando para os assírios. Miquéias não está dirigindo as suas palavras, as suas profecias, para aqueles que não tinham relacionamento com Deus. Isso é muito interessante. Miquéias estava falando para aqueles que conheciam a Deus, para aqueles que tinham relacionamento com Deus. As orientações, os puções de orelha, todo esse processo de orientação, de exortação, não eram para aqueles que não sabiam nem que Deus existia, que a Vena existia. Miquéias está olhando para aqueles que estavam se relacionando com Deus. Então, a orientação é para aqueles que estavam na parte de dentro, não daqueles que estavam de fora. E por que isso me chama a atenção? Porque, assim como na época de Miquéias, às vezes acontece isso no nosso meio. Por isso, a preocupação da gente, de fato, perceber como estamos levando a nossa vida. Como é que nós estamos dando continuidade àquilo que Deus nos deu? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Será que estamos, de fato, repartindo? Será que estamos contribuindo? Será que estamos oferecendo generosamente? Será que estamos fazendo justiça? Ou, pelo menos, mostrando, de alguma forma, o querer da justiça? Ou será que estamos, igual os governantes de Israel, cobiçando e querendo mais? Miquéias traz uma orientação que serve para a gente hoje. A gente também ter uma orientação clara de como nós devemos conduzir a nossa vida. Miquéias chamou a atenção do povo. O povo não prestou atenção. E que, por conta disso, sofreu um grave problema, que foi ser levado cativo da Síria e depois para a Babilônia. Que a gente, nessa manhã, consiga compreender a mensagem de Miquéias. Perceber e olhar para dentro de nós. E entendermos que nós temos uma referência, que é o nosso próprio Deus. E que, por causa disso, nós devemos levar a nossa vida, mesmo nessas circunstâncias, honrando o nosso Deus. E que Deus vai, sim, trazer a juízo tudo aquilo que fizermos. Deus, sim, vai trazer a juízo e vai apresentar dentro de nós, cobrando e dando e pedindo que a gente dê a Ele uma resposta a tudo aquilo que fizermos. Então, que Deus nos abençoe nessa nossa jornada. Semana que vem ainda estaremos em Miquéias, porque temos alguns capítulos ainda. Mas que você consiga, então, aprender a viver e colocar em prática os ensinamentos que Miquéias deixou para todos nós. Deus te abençoe. que você tenha um domingo abençoado. Fiquem bem, fiquem na paz. Tchau. 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 Tchau.